A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que julgamento sobre interdição de presídios cabe à primeira sessão. Os ministros da Corte, por unanimidade, decidiram que cabe à sessão de direito público julgar controvérsias relacionadas à interdição de estabelecimentos penais. A decisão foi proferida em um conflito de competência entre a primeira e a terceira sessão em um recurso em mandado de segurança interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a interdição parcial do presídio de passos no interior do Estado. Na origem, o Tribunal Mineiro determinou a interdição parcial da unidade prisional diante da superlotação carcerária. O relator do conflito de competência, ministro Francisco Falcão, afirmou que, conforme jurisprudência do STJ, a competência dos juízes da execução penal para fiscalizar e interditar presídios tem natureza administrativa. Para o ministro, trata-se de matéria juridicamente enquadrada na esfera do direito público, sendo, portanto, competente para julgamento à primeira sessão, nos termos do regimento interno do STJ.